A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 6 e versículos 12 a 14 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos não deis aos cães as coisas santas nem atireis vossas pérolas aos porcos para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós vos despedacem tudo quanto quereis que os outros vos façam fazei também a eles nisto consiste a lei e os profetas entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva a perdição e muitos são os que entram por ele como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e são poucos os que o encontram caríssimos irmãos e irmãs nós queremos viver a palavra de Deus cada dia tomar o Evangelho do dia e perguntar como viver porque temos a certeza de que estamos diante de palavras que são palavras de vida eterna todo mundo gosta de conforto, gosta de elogio, de tranquilidade, de vida boa, de vida tranquila todo mundo gosta disso e vem Jesus para dizer que é para buscar a porta estreita porque diz que é larga a porta e espaçoso o caminho que leva a perdição e muita gente vai por aí porque não quer nada que signifique esforço, luta, trabalho é bom quando a gente vê os nossos pais e nossas mães que enfrentam tudo pela vida fora todos os esforços, todo o trabalho com tanta firmeza e com gosto e se você perguntar por dores, por incômodos essas pessoas nem sentem nada porque escolheram o caminho da porta estreita que conduz a felicidade é muito concreto quando Jesus fala para escolher a porta estreita quantas pessoas me acompanham agora e eu posso perguntar-lhes não seria melhor você ter escolhido na vida ficar aí apenas curtindo para si mesmo a sua existência ganhando o seu salário não se comprometendo com ninguém não fazendo uma família não gerando filhos daí por diante você estaria mais cômodo? certamente você me responderia assim ah, mas eu não sou feliz porque felicidade é ir ao encontro dos outros para servir, para amar para fazer o bem não para viver em função de si mesmo é a proposta do evangelho e nós esperamos que ela seja de novo acolhida e valorizada entre nós e assim vivamos estas suas palavras que são efetivamente palavras de vida eterna e aí e aí e aí um e aí Legenda Adriana Zanotto